E aí gente, aqui é a Mara Moraes, começando mais um vídeo pra vocês e hoje muito pedido, muito aguardado do Lifes Moments. E aí meus amigos, se você está espelhado, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Então vamos lá que essa é comprida, hein? Vamos lá. Aqui vai começar com o salto praia direita, praia direita no chão, pá, pá. Tá, tam, tam. Praia direita, praia esquerda. Aí vai fazer mais um, igualzinho, só com o braço aqui, tá? Então o primeiro é aqui, o segundo é aqui. Pã, pã. Aí daqui vai ser, ó, tem uma abridinha de perna, focinhas pra trás mais ou menos, tá? Assim, com o joelho pra fora. E o braço vem de cima pra baixo, de cima pra baixo, tá? Então, tam, tam. Então é, pulou, pulou, pra trás, pra trás. Aí daqui, abre a perna, sobe o braço. Pã, pã, tum, tum, braço direito. Aí vai dar um salto e cruzar as pernas, perna direita em cima. E o braço que tá aqui, vai vir pra baixo e dar um soquinho, tá? Então subiu, cruzou, tum, fechou. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, ó, vem com a perna esquerda, sete e oito, perna direita. Aí você vai vir com a sua direita, com o braço direito, tá? Tum. Aí daqui você vai vir ter, ó, um soltinho pra frente com a perna esquerda, braço levanta, tam, tam. Então vamos lá, no começo, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxou, saltou. Isso daqui, por causa do braço, é uma ligação bem rápida, tá? Saltou, aí já vai abrir. Aí vai vir pra frente. A perna direita vem pra frente. E o braço que está aqui, ela vai, ó, cruzando a frente. Aí vai voltar pro lugar de novo. Tum. Vai, tam, tam. Vê, repara nessa trocada de peso, tá? De perna, ó, tam, 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 tá? Perna direita, esquerda, direita. Do começo. Cinco, seis, sete e oito. Um e dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Puxou. Saltou. Abriu. Cruzou. Abriu. Aí daqui vai girar, passa uma esquerda, tá? Pra trás. Daqui vem pra trás e já troca de perna. Perna esquerda pro ar. Braço direito pra cima. Aí daqui você, ó, vai dar um salto, dobra a perna. Outro salto você vai trocar. Trocou de perna. Dá mais um salto, dobra a perna. Mais um salto, troca de perna. Então tá, perna esquerda, dobrou, trocou. Dobrou, trocou. Tum, 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 tum. Vamos fazer a primeira parte da fotografia tudo junto, ok? Cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a segunda parte do refrão, tum. Alguns vão pra frente, alguns vão pra trás, tá? Eu, no caso, vou pra frente. Vem pra frente e já vira pra esquerda. As pernas minhas, tá? Tum, esquerda. Vai vir pra direita. Vem pra esquerda de novo. Braço direito na cabeça. Vem pra direita. Braço esquerdo na cabeça. Ah, é. Tum, 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 tum. Não dá pra ver o meu pé, mas é só praticamente ficar, tá? Virando os joelhos. Então, puxão. Ah, ah, cabeça, cabeça. Aí tem mais um que vai cruzar o braço na frente, tá? Tum, 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 tum. Cruzou o braço na sua frente e vai abrir a perna pra direita. E já vai, ó. Tum, tum. Essa segunda parte. Arrastou, fechou, fechou. Cabeça, cabeça. Cruzou. Abriu. Tum, tum. Aí a perna vai levantar. Tum. Tá? Vem o ombro pra frente. Tum, pra trás. Já o ombro esquerdo pra frente. Saltou. O esquerdo pra trás. O esquerdo pra frente. O esquerdo pra trás. Aí você vai virar pra esquerda. A mão no rosto. E dá essa baixada, tá? Tum, tum. Abaixou. Vamos até aí. Vamos dar essa segunda parte até aí, tá? Puxou. Esquerda. Direita. Cabeça. Cabeça. Cruzou. Abriu. Tum, tum. Ombro, ombro. Fechou. Aí daqui são dois passos pra trás. Tum, tum. Mais dois passos. Tum, tum. Mais dois passos. Tum, tum. Então, é rosto, meio, cara. Tum, 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 tum. Aí daqui vai. Abriu de novo. Vira. Trocou de perna. E a mesma coisa. Saltou. Trocou. Saltou. Trocou. Então, fez. Abaixou. Dois passos. Dois passos. Dois passos. Abriu. Virou. Tum, 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 tum. Vamos fazer agora tudo junto do refrão, tá? Primeira parte, segunda parte. Depois eu vou... Tum, tum, tá? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então vamos continuar agora, tá? Esse olho até que é meio rápido, tá? Meio que já vai aqui, já vai abrir, tá? Então você tá aqui e fez. Tum, tum, tum. Meio que a direita que vai abrir. Vai cair pra direita, tá? E vem com o brilho. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Aí, a perna esquerda vai dar um chute e o braço também, tá? O braço vai fazer isso daqui e a perna chutou. A perna direita vai se arrumar. Chutou. A esquerda. Fechou o braço. Tu, 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 tu. Tum, tum. Abaixou. Aí vai abrir de novo a direita. Com o joelho pra dentro, tá? O joelho tá na sua direção. E o braço abre. Joelho tá pra fora. Braço entra. Joelho pra dentro. Braço abre. Tá? Então ficou. Um, dois, três, quatro. Tum, tum. Abaixou. Um, dois, três, quatro. Aí, ó, o seu braço esquerdo vai vir por cima e virar para a direita. O seu corpo, tá? O braço esquerdo puxa o seu corpo. Então tá aqui. Puxou. Virou pra direita. Aí, ó, o passo do robozinho. Vai vir, ó, perna direita, braço esquerdo. Pena esquerda, braço direito. Aí vai abaixar. Pena direita, braço esquerdo. Pena esquerda, braço direito, tá? Então são quatro vezes. Dois em cima, dois embaixo. Tum, 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 tum. Então, esse Tum, Tum do começo. Um, dois, três, quatro. Chutou. Desceu. Abriu. Um, dois, três, quatro. Virou. Olhou. Tem esse detalhe, tá? Você vai virar. Olhar pra direita. E depois virar a cara pra frente, tá? Tum, tum. Aí começa o robô. Tum, 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 Tum. Aí daqui a perna esquerda vai abrir. Chum. Braço cruza. Braço abre. Então aqui você vai jogar o peso e volta. Chocou o peso e volta. Aí vai repetir. O Tum, Tum, Tum. Um, dois, três, quatro. E já pra terminar, vai correr. Braço direito esticado, braço esquerdo dobrado. Vai dar umas corridinhas. Tum, Tum. Pose. Então fez. Do robô. Robô, robô. Abaixou. Vem pra frente. Vem pra frente. Ombro. Um, dois, três, quatro. Corridinha. Um, dois, três. Então vamos nessa partezinha. Tum, 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 Tum. Fez. Leave this moment. Aí abre. Um, dois, três, quatro. Chutou. Desceu. Vai abrir. Um, dois, três, quatro. Vai virar. Virou. Cabeça. Robô, 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 robô. Vem pra frente. Vem pra frente. Ombro. Um, dois, três, quatro. Corridinha. Ok? Dá pra juntar tudo agora? Vamos juntar tudo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Puxou. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Chutou. Abaixou. Um, dois, três, quatro. Virou. Cabeça. Um, dois, três, quatro. Pra frente. Pra frente. Um, dois, três, quatro. Corrida. Essa é a primeira vez que é mais difícil, então vamos fazer de novo na contagem, só que um pouquinho mais rápido, tá bom? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Puxou. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Puxou. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Virou. Dois, três, quatro. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, baixou, 1, 2, 3, 4, virou, cabeça, 1, 2, 3, 4, para frente, para frente, abriu, 1, 2, 3, 4, correu, bora fazer então em câmera lenta? E aí Agora vamos na velocidade normal. Bom gente foi isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Comenta aí, curte e se inscreve no canal.